Estou aqui mais uma vez para trazer um caso de sucesso na preparação para concursos públicos. Estamos com o Luiz, que está se preparando para o concurso do INSS. Luiz começou fazendo um curso para concurso, direcionado para este curso do INSS, mas visualizou um método que nós desenvolvemos aqui no Acerco de Concursos, chamado de aluno-fidelidade. Luiz, o que a gente gostaria de saber? Que você mostrasse qual é a diferença entre você se utilizar de uma ferramenta, que é um curso específico para um concurso, ou você estudar com as diversas ferramentas que o Acerco de Concursos lhe proporciona hoje. Diga aí para a gente. Bom, estudando somente o INSS no pacote aqui do Acerco, eu tive a oportunidade de conhecer e entrar mais no mundo do direito. e em colaboração estudando em casa, eu percebi uma necessidade de ter algo a mais. Porque o curso básico, apesar de ser completo, ele não é o plus, digamos assim. Com fidelidade eu posso ter acesso tanto às aulas dos cursos básicos, dos cursos de exercitando português, que está rolando agora, resolução de questão, os cursos noturnos. Então, eu faço o meu horário. E para as pessoas que é o meu caso, que têm dificuldade de estudar sozinho, eu tenho dificuldade de extremamente estudar sozinho. Em casa parece que tudo tira meu foco. A cama me chama a todo momento. E para eu poder focar e me dedicar mais aqui no curso, e poder buscar um crescimento na minha vida, eu achei muito conveniente essa fidelidade, justamente para eu ter esse acesso a vários métodos de ensino, vários professores diferentes, várias abordagens, que me ajudam a ter o conhecimento e me preparar para no dia da prova eu arrasar. Você se tocou num ponto bem interessante, Luiz, que é a preparação fora da sala de aula. Como o Luiz falou, existem muitas coisas que acabam atrapalhando. É um telefone, é um celular, é o cachorro, é a família, é o calor, tudo dispersa. Eu gostaria que você dissesse para a gente o quanto a ampliação da estrutura do Acerc de Concursos, aqui no Shopping Broaddice Center, vem lhe proporcionando um ambiente adequado de estudos, através da nossa sala de estudos, através do nosso espaço zen, através de salas de aula adequadas para esta preparação, o que essa estrutura contribui para o seu aprendizado? Essa estrutura contribui para o meu aprendizado 100%, porque sem ela seria quase que impossível eu fazer o que eu faço hoje. Eu tenho uma rotina um pouco complicada, porque eu estou os três turnos em atividade atualmente. Eu faço o curso de manhã e de tarde e a faculdade à noite. Então, se não fosse essa estrutura que o curso me proporciona, talvez não conseguisse dar conta e nem otimizar o tempo, porque aqui eu consigo vir de manhã, almoço, volto à tarde, quando não tem aula eu estudo por aqui mesmo, e de noite daqui eu já vou para a faculdade. Se não tivesse essa estrutura, uma sala zen para eu descansar depois do almoço um pouquinho, uma sala de estudo para eu poder estudar, eu talvez tivesse que procurar outro ambiente para fazer isso, e o tempo que a gente gasta no deslocamento hoje em Salvador é horrível. Então, já que tem tudo perto, tudo próximo, a gente consegue nos organizar e seguir em frente nessa caminhada. Então, Luiz, você comprova que a preparação é fundamental para esta aprovação. É isso? Sem dúvida, comprova e aprova. Estamos juntos, rumo à... Aprovação! Valeu, galera! Um grande abraço! Vamos lá!